Bom dia, esse é o programa Palavra Diária, eu sou Júlio César e eu estou aqui todas as manhãs para compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus nesses dias tão difíceis que nós temos vivido. A minha oração é para que você esteja bem e para que a Palavra nesta manhã vá de encontro às suas necessidades e aflições e por mais difícil que tenha sido viver esses períodos de isolamento social, esses períodos de quarentena e muitas vezes que falta de esperança, nada melhor do que a Palavra de Deus para nos orientar e nos animar nesses dias tão difíceis. Eu quero compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus. João, capítulo de número 7, Bíblia King James, versículo 1 e depois o versículo 10. Depois desses fatos, Jesus andou pela Galiléia, porque não queria passar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. 10. Mas, após seus irmãos terem subido, então ele também subiu para a festa, não abertamente, mas em segredo. Então os judeus o procuravam na festa e especulavam, onde estará ele? E havia grande murmuração entre o povo a respeito dele. Alguns comentavam, ele é bom. E outros, não, ao contrário, ele ilude o povo. Todavia, ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Assim, próximo ao meio da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. E os judeus maravilhados diziam, como sabe este homem estas letras, sem nunca ter estudado? Respondeu-lhe Jesus, a minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. Se alguém desejar fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Se ele vem de Deus, se ela vem de Deus, ou se falo por minha própria autoridade. Aquele que fala por si mesmo está procurando a sua glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não foi Moisés quem vos deu a lei? Entretanto, nenhum de vós pratica a lei. Por que procurais matar-me? Contestou o povo, tu estás com o demônio. Quem está procurando matar-te? Jesus respondeu a eles, dizendo, realizei só uma obra, e todos vós vos assombrais. Por causa de Moisés, vós haver dado a circuncisão, embora ela não tenha vindo de Moisés, mas sim dos patriarcas. Vós circuncidais um homem no sábado? E se um homem pode receber circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vós irás contra mim, por eu ter curado completamente um homem no sábado? Não julguei de acordo com a aparência, mas decidi com os justos julgamentos. Então, alguns dos de Jerusalém diziam, não é este aquele a quem procuramos matar? Mas observai, ele fala atrevidamente, e eles não lhes dizem nada. Será que as autoridades reconhecem que ele é verdadeiramente o Messias? Entretanto, nós sabemos de onde é este homem, referindo-se à origem pobre de Jesus em Nazaré. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Então, Jesus, enquanto ensinava no templo, proclamou, vós não somente me conheceis, como também sabeis de onde eu sou. Senão vim porque eu de mim mesmo o desejasse, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Aquele a quem vós não conheceis, mas eu o conheço, porque venho dele e por ele fui enviado. Por isso, procuravam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs a mão, pois ainda não era chegada a sua hora. E muitos que estavam na multidão acreditavam nele e afirmaram, quando o Cristo vier, fará porventura mais sinais do que esses têm feito aos homens. E os fariseus ouviram a multidão fomentando esses comentários a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Exclamou então Jesus, eu ainda estarei convosco por pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou. Vós procurareis por mim, mas não me encontrareis. E onde eu estou, vós não podeis chegar. Aleluia! Então os judeus comentaram entre si, para onde ele pretende ir, que não possamos encontrá-lo? Planeja ir para a dispersão entre os gregos, para ensinar a eles? Qual o verdadeiro do que ele disse, vós procurareis por mim, mas não me encontrareis. E onde eu estou, vós não podeis ir. No último dia, o mais solene da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto, se alguém tem sede, deixa ouvir para que beba, porque aquele que crê em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus não fora ainda glorificado. Então, muitos dentre a multidão, quando ouviram essas palavras, disseram, verdadeiramente, este é o profeta. Outros concluíram, este é o Messias. Mas alguns divergiam, como pode Cristo vir de Galileia? Não diz a escritura que o Cristo virá da semente de Davi da cidade de Belém? De onde era Davi? Assim, houve divisão entre o povo por causa dele. E alguns dentre o povo quiseram prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos. Esse texto fala da origem de Jesus. As pessoas estavam admiradas porque Jesus vinha de uma origem pobre. Cidade de Nazaré, uma cidade pequena, uma cidade de mistura de povos, mistura de judeus, mistura de tradições, uma cidade cheia de soldados romanos que eram mal vistos pela população, uma cidade de pecadores, e de Sião eram mais... e na escala de pertencimento do nível de santidade do judeu, só era... só perdiam para os samaritanos. Segundo lugar, se viriam os nazarenos. Nazareno era o nome que era dado para as pessoas que viviam nesse lugar, pobre e humilde, na Galileia. E quando Jesus aparece fazendo sinais e maravilhas e falando da sua divindade, falando da palavra daquele que o enviou, as pessoas o julgaram pela sua origem. dizendo, nós sabemos de onde ele é, filho de Maria e de José, homem simples e do povo. Ele não pode ser o filho de Deus. É curioso quando nós julgamos as pessoas pela origem, é curioso quando nós julgamos as pessoas pela sua descendência ou pela sua ascendência, de onde ela vem. Porque quando nós fazemos isso, nós não vemos a possibilidade de Deus de vir dos lugares mais inesperados, dos lugares menos esperados. É de onde vêm as coisas boas de Deus, a dádiva de Deus. Não julgue ninguém pela aparência, não julgue ninguém pela sua história, não julgue ninguém pelo seu passado. Deus ainda faz coisas grandes na terra através de pessoas que você nem espera. E no caso dos judeus, Jesus era esse que veio trazer essa palavra, veio trazer e ser o portador da palavra do Pai para aqueles homens. E Jesus diz, olha, eu sei de onde eu vim e eu vou voltar para lá, mas vocês não podem chegar lá. Não julgue ninguém pela sua origem, não julgue ninguém pelo seu passado. Deus é maior do que todos. Jesus também foi julgado pela sua origem e pelo seu passado. E por isso perderam a oportunidade de receber a salvação. Que hoje você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Fica bem, fique em casa. tja, Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto